Amigos, todos os domingos colocaremos aqui histórias inspiradoras e de enrelevo espiritual. Meu nome é Gilberto Maia e você está no Moral da História. História de hoje, a vida do outro. Em um reino distante, um camponês estava plantando arroz sobre sol ardente e de seu rosto escorria suor. Parando um pouco para recompor suas forças, ele olhou ao longe e viu o dono das terras e pensou, gostaria muito de ter a vida como dono das terras, assim eu não teria que trabalhar tão duro. O camponês olhou para o outro lado e viu o castelo onde morava o rei e logo pensou, melhor ainda seria ser um rei. O dono das terras onde trabalhava o camponês olhou para ele e pensou, gostaria muito de ter a vida tranquila como a daquele camponês, assim eu não teria que me preocupar com tantas coisas. Então, ele virou o rosto e viu o rei na janela de seu castelo e pensou, melhor ainda seria ser um rei, sentar-se no trono e não ter que fazer nada. Por sua vez, o rei olhando da janela para o dono das terras, pensou, gostaria de ter a vida como a dele, assim eu não teria as preocupações e as obrigações de um rei. Então, ele virou o rosto e viu o camponês semeando a plantação e pensou, melhor ainda seria ter a vida simples daquele camponês, que não precisa ter grandes preocupações na vida. Moral da história, dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde. Os problemas de cada um são como um gás que sempre ocupa todo o espaço e, assim, cada um vê os seus problemas como sendo sempre maiores do que os dos outros. Devemos ser sábios e vivermos nossas vidas da melhor forma possível. Muitos gostariam de ter uma vida como a sua, por mais que você possa querer ter a vida dos outros. Se você gostou dessa história, dêem aqui o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, coloquem aqui os seus comentários e até a próxima Moral da História.